E aí pessoal, aqui é o Penca falando, estou aqui no World of Warcraft com meu Arx Motherfucker Mage com essa montaria maravilhosa, uma nova montaria para galerinha aí ó, uma montaria fácil de se pegar tá, e eu vou ensinar agora como que vai, como que você faz para pegar ela, mas assim, eu já vou falar que é fácil mas não é, tá ligado, você entendeu, fácil mas não é, tá, o negócio é o seguinte, onde eu tô, estou em Ardena, tá, estou aqui ó, nessa parte do mapa, tá, peguei essa estradinha, vou ensinar detalhezinho aqui ó, tá, e parei bem aqui ó, de frente para esse mato aqui, beleza, onde eu tô aqui ó, tá, estradinha tá ali atrás ó, passo pra cá, belezinha, aqui tá, aqui tem os bichos Elite, que são embaçados, tá, o segredo aqui é o seguinte, você tem que chegar nesse círculo aqui ó, aqui é um labirinto, tá, você vai passar por aqui e vai entrar aqui ó, tá, tem várias entradas e tal, cada entrada tem tipo, olha lá, vocês conseguem enxergar daqui ó, tem um tipo uma lumináriazinha azul, e tem umas que tem uma luminária vermelha, tá, se você tem que prestar atenção, então, o segredo aqui é você passar pelos caminhos que tem a luminária azul, tá, até chegar no círculo, se você não fizer esse caminho, quando você estiver chegando perto aqui ó, o bicho Elite, tá, que dá montaria, ele vai tá aqui, só que quando você chegar no círculo, ele vai sumir, porque você passou no caminho errado, mas se você passou tudo certinho, onde tinha as luminárias azuis, e chegou aqui, aí você vai poder matar ele, aí depois que você matar, vai ter um cavalo, esse cavalo mesmo, de montaria aqui, né, ele vai tá do lado ali, você só clica nele e pega a montaria, 100% de chance, tá, o bichinho é mais ou menos, é meio difícil, tá, assolar até dá, mas quando eu matei, eu matei com um cara junto, tá, o cara tava lá também, então, ele bateu junto comigo, rapidão, acho que tem 170k de vida, tá, e é Elite, é um Goblin muito louco, beleza, porque esses bichos, o problema é passar aqui, eu morri tantas vezes, porque eu tentei correr, tá, é, deixa eu matar só esses dois, que eles não são Elite, olha lá, aquela mulher já é Elite, ó, aí passa, e os bichos começam a te arrastar, cara, e arranca muito, é umas magias de arcana que eles mandam, que arranca muito, então, é embaçado, mas vive cheio de gente aqui, tá, passando pra lá e pra cá, então, às vezes, não vai te, é, eles arrastam os bichos tudo, então, pode ser que você dê sorte, né, e aí, não precisa morrer tantas vezes, igual eu morri, eu xinguei pra caramba, porque, chegava quase lá no final, e os bichos faziam um montinho em mim, e eu morria, se você for roguer, melhor ainda, você passa invisível, pronto, já era, então, tranquilo, beleza, vamos lá, vamos tentar não morrer, então, tá, eu vou, vamos lá, ó, vou tentar passar por aqui, aqui, olha lá, o bicho já tá correndo, que alguém já passou aqui, e, olha lá, ó, azul, tá vendo, aí o bicho, 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 beleza, no meu, esses bichos aqui são amarelos, passou por aqui, beleza, ó, ó, aqui, ó, azul, tá vendo, ó, sempre seguir essas lanternas, tá, os caminhos que tem a lanterna, ó, tem mais um azul aqui desse lado aqui, dali não, então, você vai entrar aqui, tá, ó, azulzinho aqui no chão, passou por aqui, ó, ali é vermelho, não pode, vermelho não pode, o azul tá aqui, então, vou pra direita, aí, ó, vermelho ali, vermelho, esse aqui não tem nada, aqui, o azul aqui no meio, vou passar por aqui, tô quase chegando, ó, e o azul está aqui, tá, ó, vermelho lá não, lá não, azul aqui, ó, cheguei no círculo, ó lá, ó, o bicho tá ali, ó, elite, 176k de vida, o cavalo tá aqui, é só você matar ele, eu não vou matar, porque eu já matei, tá, é, e aí, ó, ele tá ali, tá vendo, e o cavalo também, é, esses bichos aqui, os caras matam direto, tem uns NPC doidos, que susto, ó, o cara com a montaria da hora aí, ó, essa montaria eu não tenho, então, se você fizesse o caminho errado, tá, você daqui, você ia conseguir ver o bicho lá, só que na hora que você chegasse aqui, ó, pum, ele ia sumir, porque você fez o caminho errado, tá, então, o segredo é esse, é passar pelas lanternas azuis, tá, tudinho no caminho, até aqui nesse círculo, ó, como eu mostrei, ó, o círculo tá aqui, tá, aí é só matar ele, tá tranquilo, ó, tem um monte de gente aqui, se você começasse a atacar, tivesse gente perto aqui, tivesse feito o caminho certo também, eu te ajudaria, aí, ó, o cavalo tá aqui, aí depois você matou ele, clica no cavalo e você ganha esse cavalo aqui, tá, uma montaria fácil pra você, até o próximo vídeo, tá, aquele joinha, aquele favorito, como sempre, dando aquela moral pro meu canal, pega o cavalão pra você aí, e fica tudo certo, tem que falou, tem que avisou, um abraço, até mais, beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho